Se deixes de mim taxista E dou-lhe toda a razão De verdade sou artista Com o volante na mão Não tenho medo de nada Quer de noite, quer de dia Não sou eu, Ereus, quem guia É minha sorte na estrada Sem volar por bandeirada Não quero perder de vista Não há mulher que resista No espelho retrovisor Dando graças ao Senhor Se deixes de mim taxista Se deixes de mim taxista E dou-lhe toda a razão Na verdade sou artista Com o volante na mão Se deixes de mim taxista E dou-lhe toda a razão Na verdade sou artista Com o volante na mão Sou um homem de muita paz Um pobre trabalhador À mercê do mau feitor Que de tudo é capaz Vindo do banco de trás Provocando a confusão Algo me chama a atenção Algo me chama a atenção O milho de uma navalha Não encontraria o canalha E dou-lhe toda a razão E dou-lhe toda a razão Se deixes de mim taxista E dou-lhe toda a razão Na verdade sou artista Com o volante na mão Com o volante na mão Se deixes de mim taxista E dou-lhe toda a razão Na verdade sou artista Na verdade sou artista Com o volante na mão Entra de tudo no carro Com os maus mais ou menos Com todos eles me esbarro Sejam grandes ou pequenos Depois do resto Depois do resto veremos Como diz a telefonista É ela que nos dá a lista Nas corridas na cidade E confesso com vaidade Na verdade sou artista Se aches de mim taxista E dou-lhe toda a razão Na verdade sou artista Com o volante na mão Se aches de mim taxista E dou-lhe toda a razão Na verdade sou artista Com o volante na mão E se às vezes me chamam Ao lugar que é costume Meus olhos são como o lume Perdido por quem amam Na postura reclamam Lovam como um foguetão Bato forte o coração Viro uma chapa Viro uma chapa de ocupado E dou-lhe toda a razão E dou-lhe toda a razão A verdade sou artista Toda a razão de existir E dou-lhe toda a razão de existir E dou-lhe toda a razão de existir E dou-lhe toda a razão de existir Vai para a razão de existir Vai para a razão de existir Liberta o teu coração Não tira de vez ao chão Tudo o que te faz chorar Maria Olha a porta da entrada Vem entrar com a madrugada Milho corações triste Maria Esse teu olhar cansado Procura por todo lado Alguém que saiba que existe Maria Esse teu olhar cansado Procura por todo lado Alguém que saiba que existe Vai para a pista dançar Liberta o teu coração Atira de vez ao chão Tudo o que te faz chorar Vai para a pista dançar Liberta o teu coração Atira de vez ao chão Tudo o que te faz chorar Maria Puneca de fino gosto Vem para a lágrima no rosto Esse rosto de menina Maria Homem de guerra Carvalho 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 Na triste cena Vai para a pista dançar Liberta o teu coração Atira de vez ao chão Atira de vez ao chão Tudo o que te faz chorar Vai para a pista dançar Liberta o teu coração Liberta o teu coração Liberta o teu coração Atira de vez ao chão Tudo o que te faz chorar Dia após dia Perco esperança De voltares para mim Sou eu quem diria Uma criança que se perde Num jardim Chamo por ti mas tu Finges que não me ouves Não digas adeus Não fugias de mim O meu coração chora por ti Não digas adeus O adeus é o fim De tudo o que contigo vivi Não digas adeus Não fugias de mim O meu coração chora por ti Não digas adeus O adeus é o fim De tudo o que contigo vivi Veja o domingo Namorado De mãos dadas Não digas adeus O adeus é o fim De tudo o que contigo vivi Vamos voltar a esse jardim Tu e eu Vem meu amor Volta para mim Preciso de ti Volta para mim 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 Amor Não digas adeus Não fugias de mim O meu coração chora por ti Não digas adeus, o Deus é o fim De tudo que contigo vivi Não digas adeus, não fujas de mim O meu coração chora por ti Não digas adeus, o Deus é o fim Já nasce a noite, o frio faz-se sentir A cidade adormeceu, estou tão só Nasce a noite, sem pensamento para o dia Minha vida se perdeu, metodó Nasce a noite, sinto de enorme vontade De agarrar no telefone e te ligar Nasce a noite, vejo um velho na cidade Pegar no saxofó e tocar Toca, vale o que o luar Está da forma que sonhei Sou um louco sonhador Toca que ela há de acordar Irá chorar sim, eu sei Que não chora por amor Toca, vale o que o luar Toca, vale o que o luar Está da forma que sonhei Sou um louco sonhador Toca que ela há de acordar Irá chorar sim, eu sei Que não chora por amor Nasce a noite, vejo uma chuva de estrelas Sobre a casa onde tu moras Sobre a casa onde tu moras Sigo olhando Nasce a noite É tão bom a gente vê-las Sobrevoando nas horas e tu sonhando Nasce a noite Olho para trás Olho para trás e não vejo O velho que ainda há pouco tocava Nasce a noite De gritar Sinto o desejo Por este amor que é tão louco E chamava Toca, vale o que o luar Está da forma que sonhei Sou um louco sonhador Toca, vale o que o luar Está da forma que sonhei Sou um louco sonhador Toca que ela há de acordar Irá chorar sim, eu sei Que não chora por amor Toca, vale o que o luar Toca, vale o que o luar Está da forma que sonhei Sou um louco sonhador Sou um louco sonhador Toca, vale o que o luar Toca, vale o que o luar Toca, vale o que o luar Irá chorar sim, eu sei Que não chora por amor Toca, vale o que o luar Toca, vale o que o luar Está da forma que sonhei Sou um louco sonhador Sou um louco sonhador Toca, vale o que o luar Irá chorar sim, eu sei Que não chora por amor Toca, vale o que o luar Toca, vale o que o luar Irá chorar sim, eu sei Amém Sofram os ventos de guerra Sobre corpos já caídos Tombados de própria terra Mortos sim, mas não vencidos Choram ao colo dos velhos As crianças de timão Com os olhinhos vermelhos Assustadas no terror Indonésia, por favor Faz o que fiz, meu país Abandona já timor Deixa timor ser feliz Indonésia, por favor Indonésia, por favor Faz o que fiz, meu país Abandona já timor Deixa timor ser feliz Cânticos de armas de fogo Aonde baila muitas vidas Expostas é um triste jogo Feito pelas nações unidas Ainda que haja de novo Mais cenas de crueldade Mais cenas de crueldade Mais cenas de crueldade E de ver sempre este povo A lutar pela liberdade Indonésia, por favor Indonésia, por favor Faz o que fiz, meu país Abandona já timor Abandona já timor Abandona já timor Deixe timor ser feliz Hidonésia, por favor Faz o que fiz, meu país Abandona, já há vigor Deixe Timor ser feliz Deixe Timor ser feliz Chora e enfrenta o altar A mulher que eu amo tanto Todos não param de olhar A mim choro ali um canto E os dois vão repetir O que num livro está escrito Sinto o meu peito explodir Calado do meu grito Padre, nos casse por favor Padre, não lhe tenho amor Padre, nos casse por favor Padre, eu não lhe tenho amor Mas o grito está longe E tão perto deste fim Sofrá-lhe um pobre monge Ouvindo-os dizer o sim Se ninguém sabe quem eu sou Só ela que ao passar O meu olhar fixou Disse-me a Deus a chorar Padre, nos casse por favor Padre, ela não lhe tenho amor Padre, nos casse por favor Padre, ela não lhe tenho amor Aos pés do altar morreu Um grande amor sem ter fim Quantos homens como eu Sofrem com eu assim Padre, o meu amor se casou Padre, tu assim não me escutou Padre, o meu amor se casou 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 que eu sou. Madre, você não me escutou. Madre, o meu amor se cansou. Madre, você não me escutou. Madre, você não me escutou. A CIDADE NO BRASIL 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 DO SEU AMOR A CIDADE NO BRASIL 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 Tantas coisas vão contando Alegrando os filhos seus Concederam-lhe uma hora A campainha tocando As mães já dizem adeus O espetáculo finou A sala fica vazia Paira a tristeza no ar O destino condenou Estes mães que dia a dia Os filhos vão visitar Senhor, Senhor, oh meu Deus Abençoa o amor de mãe Senhor, Senhor, oh meu Deus Perdoe os presos também Senhor, Senhor, oh meu Deus Abençoa o amor de mãe Senhor, Senhor, oh meu Deus Perdoe os presos também Senhor, oh meu Deus Abençoa o amor de mãe Senhor, oh meu Deus Abençoa o amor de mãe Senhor, oh meu Deus Senhor, oh meu Deus Abençoa o amor de mãe Senhor, oh meu Deus Senhor, oh meu Deus Abençoa o amor de mãe Senhor, oh meu Deus 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 Boa noite, por ti, por mim, por nós, se ouvires gritar, não é sonhar, acorda amor, Porque é minha voz, diz-me, se não é tão lindo, as estrelas reluzindo, Diz-me, meu amor, tudo é tão triste sem ti. Para quem ama, não há nada, nem ninguém, que detanha o amor. Diz-me, meu amor, tudo é tão triste sem ti. Diz-me, se não é tão lindo, as estrelas reluzindo, Diz-me, meu amor, tudo é tão triste sem ti. Diz-me, meu amor. Tudo é tão triste sem ti. Diz-me, meu amor, tudo é tão triste sem ti. Meu amor, tudo é tão triste sem ti. Dizem, meu amor, tudo é tão triste sem ti. 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 Eu canto, eu sou louco por ti Eu grito, eu choro, eu canto Eu canto amor para ti Eu grito, eu choro, eu canto Eu sou louco por ti Eu grito, eu choro, eu canto Eu canto amor para ti Eu canto amor para ti